Na fábrica entro, vou experimento, é ciência a brincar. Olá, eu sou a Marta e hoje vou-te mostrar a bola mais incrível que possas imaginar. Mas tem que ser dentro da concha gigante do caracol da fábrica, porque o escuro dá mais jeito. Queres ver? E vais ver, quando fizeres a toalha em casa, vais poder dizer que tem eletricidade, luz e estados físicos de água. Vais fazer sucesso. Precisas de um balão, pilhas de um volto e meio, duas, suporte para elas, um led, fios elétricos, fita isoladora, tesoura, fio, água e um espacinho livre no congelador. O led é o elemento que vai produzir luz na nossa bola, mas para isso precisa de energia elétrica, de eletrões a circularem organizados de um lado da pilha até ao outro. A nossa experiência vai transformar energia elétrica em energia luminosa. Para isso, vamos juntar fios de cobre, que são bons condutores de eletricidade. a uma das pontas do led. Assim. E depois, para protegeres esta junção, usas um pedacinho de fita isoladora. Vou-te mostrar com o exemplo que tenho aqui. Pronto. Um fio em cada ponta do led, bem unidos, protegidos, cada um com fita isoladora. E depois os dois juntinhos, assim. A eletricidade precisa de um caminho para que os eletrões circulem ordenados. Eletricidade é isto. Partículas invisíveis a circularem organizadas de um polo negativo da pilha até ao outro lado, ao polo positivo. Mas para o circuito funcionar, temos que ter uma fonte de energia elétrica que forneça os eletrões. No caso da nossa experiência, as pilhas, as duas pilhas, de um volto e meio cada uma. Temos um suporte para assegurar. E depois, como temos o suporte, temos que unir os fios que ele já tem aos nossos. Vamos experimentar um exemplo que já tenho pronto. Temos o led, os fios. Vou pôr as pilhas. E vamos ver se conseguimos fechar o circuito. Ahá! Luz! Funciona! Portanto, agora, vamos tratar da bola. Vou tirar as pilhas que não podem continuar neste momento. E vou pôr o led dentro do balão. Enchemos com água na torneira. Seguramos bem com a parte estreita, bem enfiada na torneira. E mexemos até nos parecer que vai dar uma bela bola. E depois, atamos bem, para que a água não escape. Aqui, como não tenho torneira, vou-vos mostrar como é que fica. Assim. E está mole, porque a água está no estado líquido. Vamos pô-la no congelador. Com o fio a que a sujeitamos, a bola vai passar do estado líquido ao sólido. Mas isso demora muitas horas. Vou mostrar-vos como é que fica. Dura. Está no estado sólido. E agora, com uma tesoura, retiramos o balão. É fácil. Depois puxamos. Desmancha-se muito facilmente. Com a tesoura, cortamos os fios. E agora vamos ver se temos ou não luz. Vamos completar o circuito. Juntar os fios aos polos da pilha. Pelo polo negativo, saem os eletrões. Pelo positivo, entram. Aham. Funciona. Tal como a nossa outra. Vamos experimentar no escuro. E fica assim, toda luminosa, parece uma grande lâmpada, porque a luz espalha-se pelo gelo e grande parte fica presa dentro dele. Experimenta fazer a tua bola elétrica aí em casa. Certifica-te que tens todos os materiais de que precisas. E se não, faz a tua lista de compras rapidamente para fazeres a tua bola de gelo. Até à próxima. Brinca consciência aí em casa. Brinca consciência. Brinca consciência. Legenda Adriana Zanotto